Como está Fred? Opa, tudo bom Celso? É bom te ver novamente aí para mais uma jornada. É isso aí. Olha só, o tempo passa muito rápido né? Sim. Parece que foi ontem que saiu a nossa ISO para o FM e já estamos entrando na parte de revisão delas né? Ah, a revisão da ISO 41001 é publicada lá fora em 2018 e como nós sabemos a cada três anos ela é revisada e agora chegou o momento de fazermos a revisão da ISO 41001. Fantástico. E justamente esse ballot reminder é justamente para isso, para nos lembrar que nós temos que participar dessa votação para fazermos, quem? Fazemos a revisão dessa norma. Então pessoal, quando vocês receberem qualquer bullet, né? É o momento de a gente intervir e participar ativamente da construção da nossa própria carreira. E aí quando você recebe esse e-mail é só clicar no link, vai ter a parte de login, nesse caso já estamos logados e vai cair diretamente na parte que traz as informações do tema, do assunto que vai ser analisado e voltado. Diga lá Fred, então como que é o processo quando a gente tem uma revisão de uma norma que já está publicada? Ok, vamos lá. Tanto para norma quanto para TR, nós temos que ver lá em cima, tem toda a explicação do assunto que se trata. Começando lá, referência, ISO 41001 2018. Ou seja, está dizendo a que norma que se trata e o ano de publicação dela. E se você pode ver mais abaixo um pouquinho, tem lá comitê ABNTC 267. O tipo, o que que vem a ser? É justamente a revisão que nós estaremos fazendo da ISO 41001. Ou seja, SSR é o Sistematic Review, que nós estamos justamente fazendo essa revisão sistemática. A cada três anos a revisão é efetuada, tá? E que mais nós temos que saber? Que isso vem do comitê TC 267, que você pode ver na segunda linha. E nós temos em logo abaixo a data de abertura, que foi no dia 15 de abril, e a data de fechamento, que será no dia 2 de novembro. Desculpe, 2 de setembro. Ou seja, temos um tempo bem grande para lermos tudo do que se trata e podemos expressar a nossa opinião. Como vocês podem ver, temos vários cadernos anexados para que nós tenhamos noção do que nós estamos fazendo, tá certo? E podemos dar a nossa opinião. O que que são esses dois cadernos? Um caderno apresenta a ISO 41001 2018 em inglês e o segundo caderno apresenta a ISO 41001 2018 em francês, tá? Para que nós tenhamos conhecimento. E quando nós clicamos logo abaixo, nós vamos ter ideia do que se trata, ou seja, nós vamos ter todas essas perguntas a serem respondidas, tá certo? Primeiro, recomendação, ação de recomendação, ou seja, o que que nós devemos fazer? Então, nós temos lá as várias opções do que nós devemos fazer, tá certo? Deve-se abster até confirmar a minha participação, tá certo? Você pode ver as opções que nós temos lá, tá vendo? O que mais nós podemos pensar? A segunda questão, tá certo? A pergunta é justamente voltando se você tem adotado essa norma no seu país ou não, olha lá. Resistender já estão bem adotando-nos, ou seja, sua norma está sendo adotada no seu país. Você vai colocar sim ou não? No nosso caso, é sim. Nós temos adotado essa norma no nosso país, não é isso? O que mais nós temos que pensar? E está perguntando justamente, se a nossa norma está igual, idêntica à norma que existe, a norma internacional, idêntica, não é isso? A nossa norma está idêntica, ela não foi modificada. Copiamos, justamente, o que nós fizemos foi uma tradução da norma original e apresentamos a norma, tá? Depois vai a próxima pergunta, vamos ver o que que é. Justamente, a nova pergunta, novamente, ou seja, se a norma foi aplicada no seu país sem alguma modificação para sua adoção? Não, ela foi aplicada conforme ela foi traduzida, do original, então, é yes, tá certo? Tá certo? Exatamente. O que mais? Essa norma internacional é para sua adoção nacional, referência, regulamentação no seu país? Sim. A nossa ideia é justamente isso, essa norma é uma norma internacional a ser aplicada aqui no nosso país. ou seja, a ISO 41001 é adotada aqui no nosso país como ABNT-NBR-ISO-41001 e a sua diferença entre o original e a nossa é simplesmente a tradução que foi feita de acordo com o original, tá certo? Então, nós colocamos novamente yes. aí você, a última questão, se o seu comitê tem alguma pessoa a recomendar fazer parte do grupo de revisão da norma, você pode colocar sim e colocar o nome da pessoa ou falar não, não conheço ninguém que eu posso recomendar para a norma. É justamente isso que nós temos que fazer, tá certo? Então, vocês veem que é bem mais longa do que anteriormente apresentado, com mais detalhes, que você tem que estar mais envolvido, digamos assim, no assunto, tá? Principalmente na questão 6, para que você possa fazer uma votação correta. É importante nós lembrarmos sempre o seguinte, que a nossa norma, a ABNT-NBR-ISO-41001, é idêntica à norma original. Simplesmente ela foi traduzida seguindo-se um padrão já adotado desde o início em que é, nós repetimos a norma como ela é, simplesmente passando do inglês para o português. Por isso essas questões que se referem a isso, ela está sendo adotada sob alguma adoção ou não. E o segundo ponto é o seguinte, lembramos que essa norma está sendo adotada no nosso país, tá certo? E tem firmas certificadas da sua adoção, tá certo? E isso é muito importante para nós lembrarmos sempre. Eu acho que vale um parêntese aqui, a título de curiosidade para o pessoal que não participou do CE-2007 desde o início, como a gente. Quando foi constituído o CE-2007 na ABNT, já existiam três normas publicadas lá fora. Nos coube apenas fazer o processo de tradução, mantendo aí a risca toda a terminologia, por isso que a gente sofreu um pouquinho para fazer o processo, porque algumas expressões se repetiam, mas tinham conotações diferentes em cada trecho da norma. Correto. E as novas normas e as revisões, nós temos oportunidades, então, agora de opinar ou manifestar que aqui no Brasil temos que tropicalizar, temos que adaptar ou ajustar, amoldar algum termo ou expressão que é usado lá fora e aqui no Brasil possa ter um significado diferente. E é por isso que é importante as pessoas se interarem em quem faz parte dos trabalhos, porque para cada norma, para quem não sabe, é nomeado um líder que vai conduzir aí o processo de construção, revisão ou mesmo tradução, e essa pessoa pode ser indicada nesse último item, como o Fred colocou, para que seja referenciado na ISO lá fora. Então, quem não sabe, tem um organograma, no CE-267, aqui na BNT, basta acessá-lo para saber quem que é o responsável por cada ISO, e esse profissional que vai fazer o papel de intermediação entre o Brasil e as discussões da Comitê lá fora, na ISO Internacional. Vamos votar então, Fred? Vamos lá. Só uma questão que é importante nós termos em mente o seguinte, cada uma dessas perguntas nós temos que procurar entender bem o que está sendo feito, tá, pessoal? Então, olá, ação recomendada, você vai arquivar, vai guardar, o que você vai fazer, se abster, você pode optar, qual que é uma dessas cinco opções, tá certo? Celso, qual que você vai colocar? Confirmar? Vamos confirmar, que a gente já debatou internamente, tá certo? Exato. Depois. Aqui, tem sua norma sendo adotada? Sim, tem sido adotada, sim. Yes, e você pode escrever, nossa norma é apenas uma cópia da norma internacional, que está sendo adotada. Então, aqui a gente vai confirmar que não houve nenhuma alteração, a gente manteve, né? Exatamente. Aqui também a gente adotou nacionalmente o mesmo padrão, sem alteração do conteúdo. Exatamente. Exatamente. E aqui... Melhor que, em vez de colocar Justa, cobre de colocar Justa Translation, o que você acha? Aqui, idem, certo? Uhum. E aqui, a gente pode... Um colega. Uhum. No caso da 41.001, quem que está liderando, Fred? Sou eu. Então, o Fred tem alguns chapéus entre eles, e seu líder... É o Frederico, né? Então, o nosso colega Fred, Frederico Bemer, que representa aí as ações na 41.001. E é feito isso. Se não tiver nada a acrescentar, basta confirmar que eu volto. Pronto. Olha lá. Está feito. Aí sai o resumo do que você fez, está aí, está certo? E você está fazendo parte do grupo que participou da votação. Seu nome já está lá dentro do conjunto. Exatamente. Então, você, profissional do FM, também pode participar deste movimento e contribuir com a própria carreira. Esperamos ter esclarecido este processo e até uma próxima. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Eu acho que é o mais simples de tentar ajudar sempre. E obrigado mais uma vez, Celso, pela ajuda. Maravilha. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.